Pessoal, nosso primeiro vídeo preparativo para a nossa viagem a Belém do Pará. Dando um trato aqui no coçante, arrumando algumas coisas, falta lavar. Vamos sair do Rio de Janeiro na sexta-feira. Hoje é quarta. E vamos até Belém do Pará em quatro dias. Uma rota diferente. Que eu vou mostrar para vocês depois. Fiz algumas modificações aqui no cockpit. Para ficar mais acessível. Botei a câmera, uma SJCAM aqui, bem na minha frente. Adaptei aqui o meu GPS. Vai ficar aqui, adaptado. Antes ele ficava aqui abaixo da multimídia. Era aqui que ele ficava. Mas só que desviava muito o foco, a atenção para dirigir. Então eu fiz uma adaptação aqui. E ele ficou aqui, ó. Bem no centro. A câmera do lado, que é fácil de mexer. Aqui no volante eu coloquei um imã. Para colocar o celular aqui. Então o celular vai aqui, assim, ó. Bem aqui abaixo. Que aí eu ligo o radar bot nele. Então foi essas adaptações que eu fiz. Tinha uma câmera apontando lá para trás. Mas eu tirei porque o adaptador aqui USB. Só cabe duas tomadas. Então para não ficar discutindo com a tomada. Eu eliminei a câmera que filma lá para trás. E aí fiz só essas adaptações aqui, ó. O moço está aqui com mil... Com cento e trinta e oito... Mil duzentos e noventa e poucos quilômetros. Cross-up. Dei uma limpada nele hoje. Então ele está quase pronto. Mais para frente a gente vai mostrar como é que a gente está arrumando as coisas. O bagageiro ainda está vazio. Mas é esse bichinho que vai... Da outra vez nós fomos num app branco. O Snoopy. E agora a gente vai nesse cross aqui, ó. Certo, pessoal? Então... Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.